Olá! Boa tarde, pessoal. Então, vamos iniciar. Então, o tema de hoje é materiais para iniciante. Então, tem muitas iniciantes aqui na live, né? E quem não é iniciante também vai estar aprendendo mais. Então, vamos aprender para crescer junto, né? Para a gente poder se tornar uma costureira bem-sucedida, né? E chegar onde a gente quer, né? Porque no ramo da costura, como eu sempre falo para vocês, a lingerie é a melhor. Ah, se é a melhor porque você ensina, será? Então, me acompanha, né? Passa a viver de lingerie, né? Passa a viver da costura da lingerie e você vai ver o resultado, você vai entender do que eu estou falando. Por que, né? Que a lingerie é o melhor ramo da costura, né? A gente trabalha e vou mostrar aqui para vocês, né? Um pouco os materiais básicos, ou seja, o material necessário para você fazer calcinhas e sutiãs. Vou falar, não só vou falar, mata, cobre, mostra o pau, né? Eu vou falar e vou mostrar para vocês também, né? Esses materiais do qual vocês vão precisar. Nossa, Selma, é muita coisa. Olha, como eu disse, a lingerie no ramo da costura é o melhor porque a gente gasta um pouco de material, faz ali o nosso conjunto, a nossa calcinha, o nosso sutiã e a gente consegue ganhar bem, né? A gente consegue ganhar dinheiro com isso. Então, e não é pouco, depende muito de você, né? Se você se empenhar bem, se você fizer um bom investimento em você mesmo, né? Se você se dedicar, né? Você vai conseguir ganhar bem. Então, o seu ganho vai depender do seu empenho, vai depender da sua dedicação e do que você quer para você. Ah, Selma, eu quero, né? Iniciar aí fazendo calcinhas, né? Tem o nosso projeto aí dois mil reais. Eu quero começar fazendo calcinhas, eu ganhando dois mil reais por mês, tá bom, né? Peraí, tá bom para começar, né? É o nosso começo, mas a gente pode ganhar mais que isso porque dois mil reais mil reais dá para você se manter, mas não dá para você fazer tudo aquilo que você quer, além de se manter com alimento, né? Dá para você pagar um aluguel, dá para você se alimentar, né? Mas não dá para você ir além daquilo, pagar uma prestação de um lote, de uma casa, né? Não dá para você investir no seu futuro, futuro. Dá para você se manter, né? E a gente está querendo mais que isso, não é verdade? Né? Quem aqui está achando que só ganhar o básico já está bom, né? Quem aqui acha que ganhar o básico já está bom? Está bom para começar, né? Eu quero que vocês pensem dessa maneira comigo, né? Está bom para começar, né? Não está bom para viver, tá bom? Para o começo e daí para frente a gente vai melhorando a nossa renda, né? Essa é a ideia, né? O que você deve querer para você nesse início de ano, né? Porque a gente precisa planejar, né? A gente precisa querer, a gente precisa sonhar, a gente precisa querer, a gente precisa correr atrás dos nossos sonhos para que eles aconteçam, né? Aproveitar que o ano está iniciando, né? Sim, ano novo, dar um novo vigor, né? Só que tem muita gente que acaba que vai deixando para depois, ah, vou deixar, depois eu penso nisso, depois eu penso no que eu quero para mim, no que eu vou investir no meu futuro. Quando você pensa que não, o ano já está terminando, o outro começa, o outro termina, o outro começa, o outro termina, e quantos anos você já tem, né? O que você já fez para você, né? Talvez você esteja sonhando em uma liberdade financeira, um ganho melhor, trabalhar com uma coisa que te faz bem, mas você sonha tantos anos que hoje você já está com quantos anos de idade, está sonhando com tudo isso e até hoje isso ainda não aconteceu na sua vida, né? Então para de pensar que vai pensar nisso depois, pensa agora, já começa pensando, vamos começar assim, caminhando juntas, né? Vamos iniciar esse novo ano focado no futuro, né? Se dedicar, né? Igual a academia que, ah, amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou, e, né? Quando você vê já está idoso e o médico fala assim, você é obrigada a fazer uma caminhada, nem aguenta mais fazer academia, só uma caminhadinha de leve, você vai por obrigação, né? Porque a saúde já está mais desgastada, né? Do que tudo aí, então, assim, vamos focar no nosso futuro, né? Já começar a partir de agora, a partir de hoje, não a partir de amanhã, então o que você está precisando? Você é uma iniciante, né? O que você quer para você, né? O que você quer para você, o que você quer para o seu futuro, né? Você já parou para pensar, né? Lúcia aqui também falou que é de Goiânia, então galera de Goiânia, né? Vamos mostrar para esse povo como é viver de lingerie na capital da moda, né? Então você, já começo falando para você que está iniciando e está preocupada, porque tem muita gente iniciante que fala, ah, Selma fala que no ramo da costura a lingerie é a melhor, será que eu vou conseguir vender? Tem calcinha barata por aí, calcinha de cinco reais, ah, calcinha de cinco reais, como que eu vou ganhar dinheiro com calcinha, né? Então nós que moramos aqui na capital da moda, né? Onde tem roupas, lingerie, tudo muito barata, a gente consegue vender as nossas peças de lingerie com o nosso valor, dando e colocando o nosso valor e ganhando dinheiro com isso, né? Então você, independente de onde você morar, saiba que sim, a lingerie no ramo da costura é o melhor, né? Ah, Selma não tem material para confeccionar lingerie na minha cidade, é justamente por isso, porque as pessoas que pensam assim e coloca isso como dificuldade, não vai viver de lingerie, não vai viver de lingerie, não vai se tornar uma costureira bem-sucedida, pensando assim, é minoria na sua cidade que vai investir na lingerie, porque ah, não tem material na minha cidade, é difícil e pronto, já é, né? Já coloca ali a sua primeira barreira imensa, né? E já desiste, né? Então se você é uma daquelas que não tem nem material na cidade e não desistiu, tá aqui pronta para começar, né? Então você é uma das que vai ganhar dinheiro aí na sua cidade, porque todas as outras colocaram como dificuldade não ter o material na cidade, ah, não tem o material, então não vou conseguir e pronto, né? Se você não tem material na sua cidade é um sinal bom, né? Sinal que você não tem muitos concorrentes na sua cidade, porque são poucos que tem a coragem de encarar, né? De encarar dificuldades assim, são poucos que tem a coragem de encarar essas dificuldades, opa, peraí, se não tem o material na minha cidade, eu vou comprar ele de fora e vou fazer e vou vender. Tem que pensar, tem que observar o lado negativo e o positivo da coisa, né? Então o negativo é, não tem material na minha cidade, o positivo é que se não tem o material, não tem tanta gente fazendo, né? Então se você está fazendo, opa, as coisas vão, vão, vão bem para você, certo? Ah, então, vendo os comentários aqui, né? Do pessoal assinante do Maltes Clube, falando sobre a modelagem, né? Que fez até transformação. Que top, que top, que top, mas nós vamos ter novidade aí por aí para frente, essa historinha de biquíni aí nós vamos falar nela lá na frente, né? Vamos ter novidade aí com essa questão de biquíni, mas isso aí é para depois, né? Então, vamos agora, vou agora estar falando para vocês sobre os materiais, né? E vou estar mostrando para vocês também. A Cleonice falou, boa tarde, cheguei agora. Então, Cleonice, né? Perdeu só a parte da motivação aqui, motivacional, agora nós vamos já entrar na aula mesmo, né? Será uma aula. Então, né? O que eu preciso, Selma, para poder ganhar dinheiro com a lingerie? Eu não tenho nada, né? Estou começando agora, não tenho máquina, não tenho material, não tenho nada, mas ouvindo você falar aí, eu me senti motivada e agora eu quero começar fazendo lingerie, né? Você disse, eu não tenho certeza que a lingerie é o melhor ramo da costura, mas como você está falando, né? Eu estou começando a confiar e acreditar em você, que eu nem te conheço direito, né? Não sei se você é confiável assim, mas você está falando, explica mais sobre isso e eu vou tentar acreditar, né? Então, como que você vai fazer? Você que é uma iniciante que não tem nada ainda, gente, precisa de uma máquina, né? Isso é óbvio. Precisa de uma máquina de costura que seja ela mais simples, né? Que seja ela mais simples, né? Que seja ela doméstica, né? Essa máquina aqui que vocês estão vendo, que seja ela doméstica, né? Claro, óbvio, precisa de uma máquina. Como que você vai se tornar uma costureira bem-sucedida? Como que você vai começar se você não tem uma máquina? Ah, Selma, o que eu faço? Faça o que você quiser, o que você achar que deve para adquirir uma máquina, né? A gente tem muitos meios, né? E não só o meio de você ter o dinheiro no bolso suficiente para você correr lá e comprar uma máquina à vista. É o sonho de todo mundo, né? Claro, o sonho de todo mundo, mas se você não tem, se vira. Eu não sei o que você vai fazer. Eu sei o que eu fiz, né? Dei meus murros em ponta de faca, errei, errei, errei. Mas eu estou aqui para te ajudar a você não errar. Comprei, né? Comecei comprando as máquinas, comprei uma máquina doméstica. Nossa, só o cacareco mesmo. Só o cacareco. Aí, né? Quando essa máquina chegou, olhei e falei, misericórdia. Na hora que eu começar a costurar, vai pedaço para todo lado. E aí, né? Tive dificuldade com ela, porque ela era tão antiga, tão antiga. Ela era aquela de disco. Tinha que ficar trocando uns disquinhos em cima para poder mudar de ponta. Eu falei, meu Deus, misericórdia. Mas até aí, tudo bem. A questão é que ela estava velha demais, demais, demais. Mais velha por velha, eu tinha uma em casa que só fazia costura reta, que foi onde eu me encorajei para começar. Então, você começa com a que tem. Se você tem uma velhinha assim como essa, que eu comprei a primeira, voando caco para todo lado. Mas realmente, eu estou falando sério, ela estava rachada. Era de plástico, né? Estava rachada ali. E eu falei, meu Deus do céu, a agulha vai cair. Então, assim, graças a Deus, logo eu consegui trocar. Na real, eu não quis essa máquina. Que eu não conhecia, né? Eu estava comprando. Falei, não, eu não quero essa máquina, não. E aí, eu troquei. Consegui trocar ela por uma melhorzinha. Então, comece com a máquina que você tem em casa. Se você tem, se não tem. Tem um meio de pegar emprestado. Tem muitas senhoras, muita avó aí com a máquina parada em casa. Então, arruma a sua máquina como você quiser. Como você preferir. Mas arrume uma máquina, né? Emprestado, sei lá. Faça um trabalho na casa de alguém que está com uma máquina parada aí. Para que ela te venda essa máquina pagando com trabalho. Porque eu sei como é quando a gente não tem o que investir. Então, adquirir a sua máquina é o começo. Depois você vai para os materiais. Então, para você começar, né? Para você começar, para você... Então, tem gente fazendo várias perguntas aqui, né? Mas, para o final, vou tentar responder algumas aqui. Selma, consigo colocar elástico na galoneira? Claro que sim. Eu trabalho colocando elástico na galoneira. Sem elastiqueira? Sim, né? Então, no meu curso, a gente coloca elástico na reta zigue-zague e na galoneira. Então, depois de adquirir a sua máquina, você vai precisar pelo menos de três materiais, né? Que é elástico, elástico, tecido e linha. Elástico, tecido e linha. Tecido, elástico e linha. Esses três materiais aí, dá para você começar, né? Começar fazendo calcinhas, é claro. Porque dá para fazer sutiã sem bolso também. Com elástico, tecido e linha. Dá para fazer sutiã sem bolso para você aprender ali. Mas precisa de mais acessórios para fazer o sutiã. Então, esse é o começo, né? Esse é o começo. Tem gente falando que comprou o overlock. Tá certo, pessoal. Esse é para começar, né? Mas se você tem condições de já comprar o overlock, né? Nossa, é o tod que você vai colocar no leite. Então, assim, se você tem condições de ter uma overlock, de conseguir comprar uma overlock, né? É muito interessante que ela seja industrial. A industrial, você vai usar aí pelo resto da vida sem precisar trocar. Então, é uma máquina que vai te ajudar a ganhar bem. Então, se você tem condições de já comprar a overlock já industrial, faça isso. Então, uma máquina dessa, reta e zigue-zague, que seja ela doméstica, juntamente com uma overlock, nossa, né? Bom demais, dá conta. E se você conseguir a galoneira, fechou. Você vai conseguir fazer um bom dinheiro trabalhando assim por dia. Então, para iniciar uma máquina dessa, já é o bastante. E três materiaizinhos, que é a linha. Espera aí, que eu vou mostrar para vocês. Então, vou mostrar primeiro aqui. Vou começar pelos tecidos. Então, vou mostrar esses três materiais que você vai precisar para você começar, você que não tem nada e não tem nada, não tem como investir, né? Ah, essa é uma até difícil para investir. E eu esqueci de pegar um elástico. Um elástico que os encerrem ali. Mas eu vou falar com vocês sobre ele. Vocês vão entender qual é ele. E eu peguei e esqueci. Então, o elástico, o tecido que você vai precisar para começar, pode ser microfibro, mas o tecido de malha de algodão, essa aqui é a malha de algodão, algodão penteado, né? Um tecido embarato. Mas pode ser delicóton, pode ser 100% algodão, para você iniciar. Esse tecido de algodão é mais fácil de costurar na máquina reta e zigue-zague doméstica. Se você só tem a reta e zigue-zague doméstica, né? Eu acho interessante você começar com o tecido de algodão. Tem que ver também na sua cidade como que é o gosto das pessoas, para quem você vai vender. Se elas vão gostar dessa malha de algodão. Porque se assim for, você pode investir mais na malha de algodão. É uma malha prática de trabalhar usando só a máquina reta e zigue-zague. Tá bom? Então, essa é a malha de algodão que você vai precisar. A linha, linha, qual a linha? 100% poliéster, né? Essa linha é 100% poliéster. Ah, voltou? 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 Normal? Então, a linha aqui, né? 100% poliéster, que você vai precisar. Então, esses dois mais o elástico, né? E esse é o elástico de base. Mas para você usar só na reta e zigue-zague doméstica, você pode usar aquele que tem o biquinho trabalhado, né? O elástico primavera. Ele tem um... Tem o elástico primavera, tem o que tem um desenho de serrinha. Uma aparência ou de serrinha ou de biquinho de pato. Né? Aqui na beiradinha. É um elástico mais simples, né? Não tão mais barato. Ele é praticamente o valor desse aqui. Né? Você pode usar tanto esse como o outro. O outro é mais simples para você trabalhar só na reta e zigue-zague doméstica. Então, você pode estar usando esse tecido. Esses três itens aqui. Para você que não tem como invertir, dá para você já começar, né? Fazendo calcinhas aí. Que aprende muito rápido, muito rápido mesmo. Meus moldes são bem fáceis. Você está começando com eles. São moldes práticos e fáceis de você poder estar aprendendo. Né? De você estar aprendendo, fazendo e ganhando dinheiro. Né? Moldes assim, muito simples de você recortar e montar as suas peças. Então, com esses três itens aqui, né? Já dá para você ganhar dinheiro, né? Com a lingerie. Dá para você iniciar, tá? Mas eu vou mostrar mais aqui. Vou mostrar todos os outros acessórios que você vai precisar. Para você também montar o sutiã. Por quê? Porque para você fazer só calcinhas, esse aqui é o suficiente. Então, não tem como investir em mais materiais. Investe nesses materiais aqui e você já começa a fazer calcinhas. Também tem um outro meio de você fazer umas calcinhas que são ótimas de venda. Facinha, facinha, facinha de fazer. Né? Que é... As caleçons, né? Caleçons é bem prática, fácil de fazer. E você só vai precisar da renda e da malha de fazer o fundo, né? E da linha, né? Se você tiver overlock, você vai usar esses aqui. Né? O fio. Esse fio é de elanca ou poliamida. Não é aquele fio comum de overlock. Mas se você tiver ele e não tiver como comprar esse, aquele serve para você iniciar. Mas isso aqui é interessante, é importante para as nossas lingerie ficarem com qualidade. Né? Então, com esses materiais aqui, que é a renda e o tecidinho para fundo das calcinhas, você consegue fazer caleçons para você já começar a ganhar dinheiro. Né? Então, tem como você fazer as calcinhas de malha de algodão, que só na reta zigue-zague você vai gastar isso aqui. Né? E tem como você iniciar fazendo só as caleçons, que você vai gastar isso, renda e tecido para fundo. E... Essa linha, 100% poliéster, né? Tendo a overlock, você vai precisar de dois desses. Né? Para a overlock, precisa de dois desses, dois fios e uma dessa aqui. Uma 100% poliéster. Então, esses materiais que eu mostrei aqui, é para você iniciar, você que não tem condições de invertir em um kit completo. Então, você vai comprar um pouquinho desse material. Né? Selma, esse fio não é de overlock? Não. Se você for comprar, quer um fio de overlock, você vai comprar um fio de poliéster. Essa aqui é de poliéster. Mas essa não é. Né? Não é a que a gente usa. Tá? O fio de overlock é de poliéster. O fio que a gente usa nas lingeries é de elanca ou poliamida. Né? Por que, Selma, tem que ser esse fio? E a diferença de preço dela em esse fio de elanca ou poliamida? E aquele fio de overlock comum, a diferença é bem grande. Eu não sei quanto custa um fio de overlock comum, mas deve ser uns R$8, né? Por aí. Ou até menos. E esse aqui custa em torno de R$30,00. Mas isso aqui você usa anos e anos e anos. Né? Você usa... Né? Se você tiver três kits de cor, quatro kits, dá pra você usar três, quatro anos aí. Ele não acaba, né? É fio pra não acabar mais. Então, assim, é aquele mais carinho que sai barato. Né? Então, na galoneira a gente usa esse aqui também, pessoal. Vocês que têm galoneira precisam comprar três desses. Nossa, Selma, R$100, né? R$100,00 que você vai ficar ganhando dinheiro durante anos. R$100,00. Você vende um conjunto de lingerie, né? Ou dois. Paga os fios que você vai fazer lingerie durante três, quatro, cinco anos. Né? Então, por isso que eu digo que a lingerie, né? Por mais que a gente precisa fazer um kit completo para vender calcinhas e sutiãs, vale muito a pena, porque o material que você monta um kit, né? Você vai usar algumas coisas. Por exemplo, essa é a que mais rende. Em todo kit é o que mais rende. Tudo vai acabando com o tempo. Isso aqui não acaba tão facilmente. Essas linhas também demoram muito a acabar. Então, esses materiais como eu mostrei. Mostrei o material para você trabalhar só calcinha de algodão. E mostrei o material para você trabalhar só calesson. São as calcinhas mais fáceis que tem para fazer dentro da confecção de lingerie. Então, são as calcinhas mais fáceis que tem para fazer e que vende bem, que você consegue ganhar dinheiro. Tem alguém perguntando a marca do fio. A marca pode ser delta, pode ser estrela. Desde que o fio seja de elanco ou poliamida, qualquer um, tá bom? Qualquer marca. Não tem opção. A marca é melhor, né? Não. Sendo de elanco ou poliamida, está valendo. Todas são boas, tá bom? Então, agora eu vou para os materiais já de um kit. Ah, Selma, eu já posso comprar o meu kit completo. Então, o que eu vou precisar? Eu já quero começar fazendo calcinhas e sutiãs. O que eu vou precisar, né? O que eu vou precisar para fazer meus conjuntos? Calcinhas e sutiãs. A Juliette falou aqui. Fácil e lindos. Fico encantada com as peças prontas, né? Isso aí. É o que vai acontecer com todas vocês. Vocês vão ficar encantadas quando vocês verem as peças que vocês fizeram. Falar assim, eu que fiz, né? Ontem mesmo eu estava aqui radiante com... Porque a gente está, né? A gente tem o Moldes Clube, que é o nosso clube de assinatura de moldes. E aí eu estava criando as peças para ir para a enquete, para as assinantes do Moldes Clube votarem, né? Para escolher qual será a peça do mês. E ontem eu fiz uma camisola, assim, estilo Baby Doll. Eu e a Claudinha, né? A gente criou o molde e fez essa camisola. Que eu fiquei assim, gente, eu fiquei encantada como se fosse a minha primeira peça. Eu falei, gente, eu não acredito. Você que é do Moldes Clube já deve ter visto lá que a enquete já está lá. Se você é do Moldes Clube, vai lá para vocês verem. Para vocês votarem na peça que vai sair, né? Que vai sair esse mês agora. Então, assim, já estão lá as peças. Gente, mas eu fiquei encantada demais com essa camisola. Ela ficou tão linda, mas tão linda. E o interessante é que as alunas que pediram falaram assim, coloca uma camisola, algo para a gente vender para quando a mulher for casar, né? Para ela comprar ou para alguém dar de presente para ela. E quando eu criei, é quando eu fiz ontem, que a minha filha estava fazendo o vídeo e fazendo as fotos dela para colocar lá no canal do Moldes Clube. Ela olhou e falou assim, ela nem sabia, né? Ela olhou e falou, nossa, eu só vejo uma noiva, porque eu fiz também branquinho, né? Mas o estilo, né? Eu só vejo uma noiva vestida nessa camisola. Aí eu falei, nossa, então a gente conseguiu atender a petição lá, porque realmente a ideia era essa. Ela ficou tão linda, mas tão linda. Então, assim que vai acontecer com vocês também. Quando vocês fizerem as peças de vocês, que vocês olharem e falarem, foi eu que fiz, é bom demais. A Claudia ainda comentou assim, agora eu entendo porque que Deus ficou tão encantado quando ele criou, com tudo que ele criou, porque, gente, assim, ela ficou, né? Também radiante como eu, porque ela ajudou na criação do molde. Então, assim, a gente criou o molde e a peça ficou pronta, mas eu achei encantadora. Ficou muito linda. E eu quero, né? E eu acredito que vocês vão ficar assim quando vocês fizerem as peças de vocês, né? Gostaria de ver a camisola. A camisola, se você é assinante do Maldes Clube, está lá. A gente vai postar amanhã. A gente vai postar ela lá no Instagram. Amanhã a gente vai fazer uns stories e vai postar para vocês estarem vendo. Ela está para ser votada, né? Mas eu acredito que ela vai sair no segundo mês, porque eu já vi que está na frente. É um conjunto lindíssimo também que a gente criou, né? Um conjunto plus size. De algodão, que também foi uma petição das alunas, das assinantes do Maldes Clube. Então, a gente criou também um conjunto plus size, sutiã sem bojo, com alça de manta, do jeito que elas pediram. Com fecho para botar na frente, largo, né? Que veste muito bem. Com a calcinha box, né? Aquela calcinha modelo cueca. Assim, eu achei muito lindo, né? Calcinha não é muito meu gosto, porque eu sou... Eu, ah, calcinha cueca, gente. Mas elas queriam. Faz tempo que elas estão pedindo. Que era uma calcinha cuequinha, né? Aquela cueca feminina. Mas ficou linda. Mas assim mesmo, né? Eu amei, né? Não usaria, mas eu amei. Né? Ficou um conjunto, assim, bacana. E ele... Eu acho que ele vai ganhar. Então, ele deve sair esse mês. E acho que a camisola no outro, pela enquete lá, né? Não sei porque foi postada hoje e pode virar. Mas, então, vocês vão ver. A gente vai postar lá no Instagram. Lá no meu Instagram a gente vai postar. Amanhã vocês vão ver elas lá postadas para vocês, né? Ver o nosso trabalho, né? Então, o que eu estava dizendo sobre essa camisola é sobre o quanto a gente fica encantado, irradiante quando a gente vê as lingerie prontas e fala foi eu que fiz. E você fica assim, nossa! Então, assim, quando eu vejo vocês fazendo também as minhas criação, vocês costurando porque, assim, eu faço com o material, né? E gosto demais daquele jeito que eu fiz. Quando eu vejo as alunas fazerem com... Colocando o... Colocando o tempero delas, colocando a tonalidade de renda e de material que elas gostam, né? As cores. Quando eu vejo feito por elas, assim, por vocês, eu fico assim, nossa! Que bonito! Que diferente! Parece até outro modelo! Então, assim, não tem preço, né? Você ganha dinheiro, sente valorizada, sente amada, sente, assim, irradiante. Só você que faz sabe do que eu estou dizendo. Então, vamos seguir agora com os outros materiais. Então, eu vou mostrar aqui para vocês os materiais para você fazer calcinhas e sutiãs, não só de algodão, né? Já serão mais acessórios, né? Vou mostrar para vocês aqui um kit completo, né? Para vocês entenderem do que vocês que são iniciantes vão precisar. Então, agora eu vou assim, vou repaginar, vou começar de novo. Então, o tecido de malha de algodão, né? Porque você vai fazer sutiãs e calcinhas de algodão e vai fazer de microfibra também. Esse é o tecido de fundo 100% algodão. Selma, precisa ser o tecido 100% algodão? Sim! Esse tecido aqui é obrigatório. É como você fazer um café sem pote de café. Não tem como, né? Então, esse aqui é o fundo da calcinha. Não tem como fazer a calcinha sem a malha 100% algodão. Selma, se eu fizer a calcinha, então, nessa malha, que é de algodão, preciso desse tecido de fundo? Sim! Está iniciando? Dá para usar, né? Mas ele não é 100%. Ele tem um pouquinho de elastano, tem 3%, 4%, até 5% de elastano. Então, não é o 100%. Por que não pode? Por conta da saúde da mulher. Então, porque o elastano faz mal. Principalmente mulheres que têm problemas com infecção de urina, elas são proibidas pelos médicos de usar outro tecido. Até mesmo outro material na própria calcinha. Usa-se esses dois aqui. Tecido de algodão. E com esse 100% algodão. Porque esse aqui tem uma porcentagem de elastano. Esse aqui, como é fio penteado, eu acho que ele tem 3% só de elastano. É pouquíssimo. Mas tem. Então, o fundo é com a malha 100% algodão. Essa aqui dá para fazer as calcinhas também? Dá. Tá bom? Não fica tão bonita. Mas eu vou contar um segredinho aqui para vocês. Aquele conjunto que eu fiz, que eu estou dizendo que está lá na enquete, ele foi feito com a malha 100% algodão. Eu falei, gente, eu preciso fazer. Eu só tinha o fecho largo, bem largo, no preto. E eu falei, eu não vou fazer no preto, porque o preto é difícil de ver os detalhes da peça. Tem que ser uma cor que dá para ver melhor os detalhes da peça. E eu só tinha o fecho no preto. Eu falei, o que eu vou fazer agora? Fazer com vermelho e preto. E aí, quando eu fui na malha vermelha, não tinha a malha de algodão com elastano. Aí eu fui na 100% algodão. Então, aquele conjunto lá que eu fiz é com a malha 100% algodão. Mas eu não gosto muito de trabalhar essa malha para fazer as peças, não. Porque a malha 100% algodão, ela não estica nada. Então, se você faz e vende para uma pessoa, fica um pouco apertada ali, né? Já era. Ou seja, oferece e fica apertado, não dá para vender. Quando ela tem um pouco de elastano, ela tem mais chance de servir mais pessoas. Então, por isso que eu não gosto muito de trabalhar as peças, calcinha, sutiã na malha, que é 100% algodão. Mas eu faço, tá? Mas assim, como você vai trabalhar fazendo para vender, né? Se você vai fazer para vender, então, cuidado com a malha 100% algodão nas peças, porque vai atrapalhar as suas vendas, né? Então, a Adelina falou aqui, verdade. Fiz hoje um conjunto que fiquei sem saber se era eu, né? Então, você fica assim, nossa, nem acredito que foi eu que fiz. Então, tá. Então, esses dois são as malhas de algodão. E aqui está a microfibra, né? Então, microfibra tem várias marcas, né? A Divance é uma boa, né? Então, tem várias marcas de microfibra boa. Então, é um tecido que é o principal. Esse aqui é o coringa para calcinha, né? Então, assim, se você quer trabalhar calcinha, que todo mundo, né? Quase todo mundo vai usar microfibra, microfibra, né? Fácil de vender, que ela tem bastante elastano, né? E é tecido que toda confecção tem que ter, né? Então, já começou, né? Depois de você já aprendeu, já está vendendo bem, só com a máquina reta e zigue-zague. Esse tecido aqui é mamão com açúcar para costurar na máquina reta e zigue-zague. Né? Esse aqui, você já tem que ter um pouquinho de cautela para trabalhar só na máquina reta e zigue-zague. Né? Na overlock, qualquer um tecido, qualquer um tecido. Já na reta e zigue-zague, esse é mais fácil de trabalhar. Esse aqui, você tem que ter um pouquinho mais de cuidado, né? Porque é tecido com elastano, né? Então, esse é o tecido para você fazer as suas peças. Calcinhas e sutiãs em parceria com a renda, né? Esses dois juntos aqui para você fazer calcinhas e sutiãs. Até peguei um tecido que super combinou aqui, né? Já te dando uma dica aí, que é o verde acalanto com o romance, né? Então, esses dois aqui. Essa parceria aqui na sua confecção para você ganhar dinheiro, né? É isso. Então, esses são os tecidos principais, tá bom? Não peguei mais para não confundir vocês. Mas depois você pode estar incluindo o tule, né? O rendão. Mas esses são os tecidos principais. Então, assim, para você começar. Porque, então, como eu estou focada aqui em iniciante, né? Também se eu trouxesse um monte de tecido. O que temos? Temos uma variedade de tecidos aí. Mas esses aqui é o suficiente para você começar. Então, vamos seguir aqui. Então, os tecidos são esses. As linhas, como eu já falei, vou repaginar aqui. Linha 100% poliéster. Linha reta 100% poliéster. Fio de elanca ou poliamida. Para você trabalhar só nessa máquina, você vai usar só um desse. Para você usar overlock e galoneira, vai precisar desse e desse. Então, é um para essa máquina. Para a máquina overlock, dois desse e um desse. E para a máquina galoneira, o contrário. Dois desse e um desse. Ah, Selma, já costurei outras roupas. Então, tem o fio de poliéster. Aquele fio de overlock comum. Posso usar? Pode, tá? Mas depois, com o tempo, você vai substituindo aqueles fios de overlock comum por esse. Eu vou te explicar o motivo. Por que você deve usar esse e não aquele. Mas por que você deve começar com aquele se você já tem. Porque a gente começa sempre com o que tem. Eu sempre digo para você, comece com o que tem. Depois você vai crescendo aos poucos. Ninguém começa grande. Então, por que? Primeiro motivo. A qualidade das peças. Esse é o fio que a gente usa em lingerie, em biquíni, em moda praia. Porque são tecidos com elastano. Então, esse fio de elanca ou poliamida, a gente usa em tecidos com elastano. Lingerie, moda praia e moda fitness. Eu não trabalho com moda fitness. Trabalho com lingerie. Futuramente, já está quase chegando lá também a moda praia. Calma, isso é surpresa. Mas já contei. Então, a gente trabalha tecidos com elastano. Com esse fio. Se a gente trabalha com fio de overlock comum, dá para fazer? Dá. Só que assim, a gente pode ter prejuízo. A nossa cliente pode ter prejuízo. Pode arrebentar os pontos. Porque o tecido estica e o fio de overlock comum não estica. Então, assim, ele tem lá a sua durabilidade. Ele vai durar um tempo, talvez. Se o ponto não estiver muito apertado. Ele dura um tempo. Só que logo ele vai estar estragando. E esse aqui não. Dura até a sua peça. Dificilmente vai estragar com esse fio. Pode acontecer? Pode, né? Mas é coisa muito rara. Arrebentar um ponto feito com esse fio aqui. E essa é a primeira vantagem. E a segunda, gente. Quando você estiver costurando sua lingerie. O que acontecer? Desse fio engarranchar. Que acontece na overlock, né? Acontece muito. Qualquer ventinho. Um respirar forte perto da overlock. Balança o fio e ele prende em algum lugar. Engarrancha e arrebenta. Isso que acontece com o fio de overlock comum. Com esse aqui acontece muito raro. Muito raro. Às vezes a gente está costurando. E o fio prende no próprio cone. Você que é costureira sabe disso. Prende no próprio cone. Aqui. Às vezes dá uma engarranchadinha aqui. E não vai. Na hora que ele estica. Se for o fio de overlock comum. Na hora que ele esticar. Ele arrebenta assim. Sem. Sem dói. Sem piedade. Engarranchou. Ele arrebenta rapidinho. E aí você tem que passar. Passar esse fio de novo. Né? Agora esse fio aqui. De elancopoliamida. Se ele engarranchar. Né? Ele vai. Ele ao invés de arrebentar. Ele primeiro ele vai esticando. Esticando. E você percebe que ele engarranchou. Porque você está focado aqui na costura. Não lá em cima nele. Você. Principalmente a iniciante. A gente depois que deixa de ser iniciante. A gente consegue costurar. Olhar para os lados. Olhar para cima. Olhar para baixo. E consegue estar atento a essas coisas. Mas quando a gente está iniciando. A gente não consegue ter atenção. É igual motorista. Quando você começa. Você está focado ali. E não consegue ver quase nada em volta. Né? Então do mesmo jeito. Então assim. Esse fio aqui. Quando a gente está costurando. Que ele prende. A gente percebe na costura. A costura engenha. Na hora que a costura começa. A engenhar. Você tira o pé do acelerador. Na hora. Que você perceber. Que a sua costura está enrugando. Você tira o pé do acelerador da máquina. Freia ela. Parou. E aí você consegue. Ainda ir lá. Desengarranchar. E continuar a costura. Sem que o fio arrebenta. Porque na hora que ele esticar. Ele estica. Olha. Primeiro ele estica. 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 Na hora que ele esticou. Sua peça enruga. Na hora que ela enruga. Você opa. Tira o pé ali. Para de acelerar. Vai lá. Desengarrancha. E volta a costurar. Sem que a sua linha arrebenta. Gente. Se vocês ainda não costuraram. Vocês vão saber do que eu estou falando. Isso aqui. Né? Quando a linha arrebenta. E quando acontece. Uma, duas, três vezes seguidas. Dá vontade de chorar. Você olha. Fala assim. Ah. Você está a linha ansiosa. Querendo terminar a peça. E sua linha arrebentou. Você fala. Meu Deus. Pelo amor de Deus. Tem que passar a linha de novo. De novo. E de novo. E de novo. E de novo. Isso acontece com o fio de poliéster. Com esse aqui. Né? A não ser que você está costurando. Acelerada demais. Sem a tensão de tudo. Não percebe que a sua costura. Está modificando ali. Para que você dá esse socorro lá. Desengarrancha. E volta a costurar. Sem que ela arrebenta. Então assim. Né? A cada. Por exemplo. A cada 10 engarranchadas dessa aqui. Se a sua tensão. Né? Não for muita. A cada 10. Uma delas vai arrebentar. Né? Mas o fio de poliéster. O fio de overlock comum. Todas as engarranchadas. Cada uma engarranchada. É uma arrebentada. Né? Então essa é a segunda vantagem. Né? A terceira. Né? É que ela é mais cara. Isso é vantagem? Se é mais cara. É vantagem? Sim. Porque a durabilidade é bem maior. Bem maior. Né? Então. Embora seja mais cara. A durabilidade é bem maior. Essa é a outra vantagem. Né? E a desvantagem é que você não encontra essa aqui em qualquer lojinha da esquina. Né? A desvantagem. Você não vai encontrar numa loja qualquer. Você só vai encontrar na loja onde vende materiais para lingerie, moda praia ou moda fitness. E não é como eu disse qualquer lojinha. Lojas boas específicas. Aqui em Campinas, né? A gente tem todo o material para lingerie. Nem todas as lojas têm esse fio. Apenas nas lojas completas de lingerie. Né? Então, eu sei de três lojas completas para lingerie em Campinas que tem esse fio. Três lojas. As outras que às vezes têm material até para lingerie, mas não trabalham com esse fio. Né? Então, assim, qual a importância, né? Antes de eu dar sequência aqui. Qual a importância de vocês saberem, conhecerem sobre o material que vocês estão usando para a compra, pessoal? Para a compra. Porque na hora de comprar, a gente compra o que a gente conhece. O que a gente não conhece, a gente... Se você não conhece, você tem o risco de levar qualquer coisa. Né? Então, assim, se você compra conhecendo, você leva o material certo. Se você compra sem conhecer, a chance de errar é muito grande. Então, presta atenção nesta unha aqui, que é de extrema importância para vocês. Né? Não estou falando isso aleatoriamente. Eu falo com experiência em compra e em vendas. Né? Também trabalhei com vendas antes de fazer lingerie, né? Trabalhei com venda também. Trabalhei em loja, vendia materiais. Então, assim, eu tenho um bom conhecimento disso. As pessoas, né? Eu não era uma vendedora assim. Né? Falo para vocês, né? Com toda segurança, vocês que já me conhecem há um tempo, né? Me conhecem e sabem. Eu não sou essa pessoa. Porque os vendedores, eles querem vender o que ele tem. Se você vai procurar um fio, fala, eu quero fio de overlock. Ele já busca lá, põe no balcão e pronto. Ele não quer saber de você que fio que você quer, o que você vai costurar. Você pediu um fio de overlock, ele tem um fio de overlock. Ele vai colocar ali no balcão e você vai levar. Ah, ele não vai questionar. Você vai fazer o quê? O que você vai costurar com esse fio? Não. Ele quer o quê? Vender. Ele só quer te vender e pronto, né? Eu não era essa vendedora. Eu sempre fui te conversar muito, né? E, assim, se eu tinha a chance, eu queria saber, né? Conversar para saber o que ela... Se a pessoa estava levando o material certo para fazer a coisa certa, para orientar. Não, esse não. Esse não é tão bom assim. Esse é bom. Então, assim, a importância de você conhecer é para você não errar na compra, não comprar material errado. Não deixar que as pessoas te vendam o que você não vai usar ou que você não vai aproveitar tão bem. Né? Então, mostrei para vocês a linha, o fio, tecido, renda, né? Malha, 100% algodão, malha de algodão, microfibra. Esses são os tecidos, né? Principais que você vai utilizar na sua confecção, né? O próximo é o elástico de... Vou para o elástico de alça, né? Você precisa de alça, né? Até porque eu vou falar um pouco mais sobre essa alça. Essa alça minha aqui, ela é a Delta, né? Delta Teste. É uma alça boa, eu gosto dela. Ela é macinha, né? Eu uso de... Para tamanho padrão, alça 10. Né? Muitas pessoas usam a 14 para tudo, né? Eu não gosto de trabalhar com... Como que eu falo? Um acessório que serve para tudo. Eu gosto de exclusividade. Então, eu trabalho com duas. Trabalho com essa, que é bem bacana para os tamanhos padrão. PMG, né? E GG, eu uso tanto essa como a mais grossa. Né? GG é número 46. É bem bacana, né? Para você que trabalha com venda, já colocar no GG a larga. Tem algumas clientes que fazem, né? Que opina. Ah, eu gosto da alça fina. Outras eu gosto da alça grossa. É independente. Tem gente que usa plus size. Eu tenho... Já tive cliente que usa tamanho 48 plus size, só usa alça fina. Mas quem usa de bojo número 48, não gosta. Da alça fina. Porque pesa muito e chega marca no ombro, né? Então, esse é o certo. Mas vai depender das clientes, né? Estarem pedindo para você. Então, o certo é usar essa alça 10, né? Pode ser a 14. Eu prefiro a 10. É mais delicada. Para PMG. E podendo ser GG ou não. E a alça mais larga. Não peguei. Não peguei. Então, a alça mais larga, pessoal, é de 18. Essa numeração é de centímetros. Essa numeração que eu estou falando para vocês é centímetros, tá? Não é um número aleatório, não. Ela tem 10. Ela é de 10, né? Aqui, né? E a alça larga é de número 18, tá bom? 18 é 1.8 milímetros, né? Na verdade. Eu estou aqui. Eu quero 10 centímetros. Então, 10 milímetros. Então, essa alça aqui é de 10 milímetros e a alça larga é de 18, né? 1.8 milímetros. Quase 2 centímetros. Quase 2 centímetros. A alça para o plus size. Que eu uso no tamanho 48, 50, 52, 54. Né? Então, do mesmo tamanho da alça, a mesma numeração que tem na alça, tem na argola e no regulador. Né? Tem na argola e no regulador. Então, aqui a Claudinha aproveita essas vasilhinhas que vocês conhecem, né? Que vem com vasilha descartada. Coisas de alimento. Então, aqui, né? Aqui está a argola. Né? Essa argola aqui é de 10. Ela é a mesma numeração da alça. Eu estou ensinando isso aqui para você, bem, para você não correr o risco de comprar. Eu comprei, assim, errado. Né? Na época que eu comecei, eu comprei a alça de 10. E a argola e o regulador eu comprei de 14. Ficou grandona, né? Tive que comprar outra. Eu já tinha aberto o saco. Não tinha nem como trocar. E eu fiz o favor de comprar um pacote com mil unidades. Né? Até hoje tem ela ali. É... Que eu não usei. Não usei. Eu comprei. Tinha uma cor de alça só que eu usei no tamanho 14. Nunca usei. Então, essa é... Eu mostrei para vocês aqui a argola e o regulador. O que é regulador? Regulador é o quadradinho que também vai na alça. Então, essa argola e esse regulador tem que ter a mesma numeração da alça. Se a alça é de 10, esse é de 10. Se a alça é de 18, a argola e o regulador é de 18 também. Né? Então, na alça. Quando você vai comprar o seu material que você não tem conhecimento... Quando você tem o conhecimento, você sabe que na base do sutiã... O que é a base, né? A base onde você monta os bolos. Nessa base também vai um elástico. Qual o elástico que vai na base? É outro? É o mesmo? Não. Cada coisa no seu lugar. Tem o elástico de base, né? Esse aqui é da Zanotti. Esse aqui é da Zanotti. Ele tem 11 milímetros. 11 milímetros. Esse é o elástico de base, assim, que eu mais gosto, né? Ele é da marca Zanotti. Ele é o Agave. Agave da marca Zanotti. Alguém chama... Alguém... Algumas pessoas chamam de Agave. Não tem acento, né? Eu chamo de Agave. Então, esse aqui, né? Eu sempre usei ele. Ele é o melhor que tem. Esse lado maciozinho, pra você que tá iniciando. Esse lado macio é o que toca na pele. E esse lado que mostra as fibras do elástico. É o lado avesso. É o lado que você vai colocar em cima do tecido pra costurar. Então, esse é o elástico de base. Que muitas lojas não tem dele pra vender. Não sei por quê. Pra economizar, talvez. Não sei. Não vou julgar, né? Acaba comprando só o de alça. Eu já fui comprar várias vezes um kit de material. Outro dia eu fiquei morrendo de raiva. Fui comprar o kit de material. Pedi um kit de material pra lingerie. Que era um kit. Você tem... Quando eu fui comprar o Floresta. O Verde Floresta. Você tem tudo na mesma cor? Tem. Eu falei, então eu vou comprar o kit. Já tinha uns dias que eu tava de olho nesse kit. Tava querendo comprar. Isso por aqui, né? Uma loja por aqui. Menor. Eu não fui na loja onde eu costumo comprar. Porque tava muito cheia a loja. E aí eu falei, não. Eu vou nessa outra aqui. Porque vou ser atendido mais rápido. Aí diz que tinha. Aí eu fui pedindo. Ele foi descendo. Eu quero o fio de elanca. Porque pra gente montar um kit. Quero dizer aqui pra vocês que é iniciante. É muito importante que você compre o kit. Todos na mesma cor. Pra você... Você vai ver quando você estiver trabalhando. A importância disso. Não vou falar sobre isso agora. Mas é muito importante que você compre o seu kit de material. Pra iniciar tudo na mesma cor. Na mesma tonalidade. Não é tudo azul, não. É tudo no mesmo tom de azul. Se é azul frozen. Tudo no azul frozen. Se é esse romance. Rosa romance. Que seja tudo no romance. Não é qualquer rosa, não. Nem estão tudo na mesma tonalidade. Então foi descendo. Microfibra. Tantos metros. Malha de fundo. 100% algodão. Argola. Regulador. Laço. Pam, pam, pam. Na hora que chegou na alça. Aí... Ou seja, na hora que chegou no elástico de base. Aí eu falei. Se é o elástico de base. Não. O elástico de base. A gente está vendendo de alça. Eu. Uai. Como assim? Né? Achou que estava falando com qualquer leiga, né? Aí eu falei. Se como assim? O de alça para colocar na base? Sim. Nossa. E já estava com tudo ali pronto. Para poder comprar. E aí eu falei. Sim. Como assim? Eu falei. A gente usa na alça o elástico de alça. Usa na base o elástico de base. Aí ele. Não. Mas a gente vende o de alça para colocar na base. Você que é iniciante vai ouvir isso. Provavelmente. Né? Então assim. Mas Selva. Não dá não para usar esse elástico de alça na base? Dá. Para você que está iniciando. Não tem condições de comprar os dois. Ou comprou errado. Né? Faça. Mas observa que você vai perder algumas vendas. Estou falando isso com experiência própria. Tá bom? Alguém perguntou aqui. A melhor marca para o 18. Essa mesma marca é boa. Eu gosto. Essa marca delta. De alça aqui para o 18. Eu gosto. Então. Então você vai ver pessoas que vai querer te empurrar. Só o de alça para você fazer os dois. Quando você puder você não faça isso. Compre o de alça e o de base. Então você que vai colocar o elástico de alça. Eu vou pegar aqui na mesma medida. Aqui na mesma proporção. Mais ou menos 15 centímetros. Então você que vai usar o elástico de alça na base do sutiã. Olha aqui. Olha o tanto que o elástico de alça estica. Ele estica menos. E é duro. Porque para aguentar o peso. Aqui do seio. E. Não. Então se você colocar o elástico de alça na base. Ele estica esse tanto. Ele é consistente. Vai incomodar. Agora se você usar. Vou pegar no mesmo tamanho. Que eu peguei. Mais ou menos 15 centímetros. Se você vai usar esse elástico de base. Na base. Olha o tanto que ele estica mais. Ele estica mais. E ele é confortável. Ele estica com delicadeza. Porque essa região aqui. Para a alça. Né. Né. É importante que a alça seja mais firme mesmo. Para segurar o seio. Né. Colocar no lugar certinho. Agora na base. É uma região. Que sufoca. Então se você colocar o de alça na base. A base provavelmente vai vestir um tamanho menor. Vai deixar a pessoa. Assim incomodada. Né. Né. Olha. Em cima do. Né. Dos seus órgãos aqui. Em cima do seu abdômen. Né. Você vai sentir incomodada. Apertada. Então pode ser também. Que o sutiã que você fez. Para servir no tamanho M. Não vai servir no M. Vai servir no P. Né. Vai ficar incomodando. Qual a espessura? Né. Então o da alça. É 10. Né. O da alça. 10. Milímetros. Né. E esse elástico de base aqui. 11 milímetros. Para plus size. Eu uso o mesmo pessoal. Mas se vocês quiserem comprar o de 14. Né. O de 14. Eu nunca vi. Ele do agave. É. Eu já vi do Amanda. Tá bom. Pode ser. No plus size. Selma. Eu não poderia usar então aquele de 18. Né. 18 largo. No plus size. Pode também. Né. Assim como. Como esse da alça. Você tem o risco da cliente não gostar. Sentir que está muito apertada. Né. No plus size. Tem muitos clientes que gostam. Né. Quando você coloca o elástico de alça na base. Tem até uns importados. Que eu percebi que eles são. Eles colocam. Sutiã de importado. Que eles colocam sutiã de alça na base. Né. Então assim. Para o plus size. Como é uma peça maior. Né. Vai suportar mais peso. Às vezes a pessoa gosta que joga as banhas da laterais no lugar. Até aí tudo bem. Né. Mas no padrão. Você pode ter prejuízo. Então esses são os elásticos de alça e de base. Que você vai usar. Tá bom. Como eu falei. Falei né. O agave é da Zanotti também. Agora vem o terceiro elástico. Nossa Selma. Tudo isso. Eu vou precisar desse tanto de elástico. Para fazer sutiã com qualidade. Do mesmo modelo que a maioria das pessoas fazem. Né. Se você vai usar três máquinas principalmente. Mas dá para você trabalhar com todos esses aqui. Que eu falei só na reta zigue-zague. Mas principalmente se você vai usar as três máquinas. Está aqui o terceiro elástico. Que é importante você ter na sua confecção. Né. Que antigamente não usava esse. Usava era só o de base. Né. Esse elástico dá conforto. É prático de trabalhar. Seu serviço rende muito. E você consegue ganhar dinheiro muito mais rápido. Principalmente se você tiver a galoneira. Para você poder estar passando com o aparelho. Posso usar o aparelho na máquina doméstica. Eu não gosto. Né. Só se você tiver a galoneira. Na reta zigue-zague. Né. Eu não gosto de usar o aparelho. Uso ele manualmente na reta zigue-zague. Mas com o aparelho eu acho perco de tempo. Aparelho na galoneira. Então esse aqui é o viés elástico. Que a gente usa quando tem a galoneira. No aparelho. A gente consegue elastizar. Até centenas de peças num só dia. Então assim. É o elástico. Né. Então esse elástico aqui. Meu. Ele é o. Hum. Deixa eu ver aqui. Qual é esse. Então. Esse aqui é o Maíra da Vanity. Ele é o melhor que tem. Para você estar iniciando. Pode comprar até um mais simples. Né. Esse aqui é o Maíra da Vanity. E tem também o Malva. Eles são muito parecidos. Fiquei até na dúvida aqui. Se ele é o Maíra ou se ele é o Malva. Eles são os dois muito parecidos. São muito bons. Né. Esse viés elástico aqui. Ele é de 16 milímetros. Se você vai usar. O aparelho. A numeração do aparelho. É a mesma do elástico. 16. Podendo ser também de numeração 15. Vai passar esse elástico também. Tá bom. Esse elástico aqui. Realmente. Ele é o. Ele é o Maíra da Vanity. Porque ele é de 16 milímetros. Né. O Malva. Ele normalmente. Você vai encontrar ele de 17 milímetros. Mas você consegue passar ele também. No seu aparelho de 16. E até de 15. Tá bom. O aparelho tem que ser proporcional ao elástico. Um milímetro ou dois. De diferença. Você ainda consegue passar. Já aquele bem largão. Que tem esse bem largo. De dois e meio. Ele é assim. Dois centímetros e meio. Você precisa do aparelho. Se for usar com o aparelho. De dois centímetros e meio. Tá bom. E o próximo. Né. Acessório desses aqui. Que entra nos elásticos. Né. Como vocês viram. Esses três aqui. Né. São elásticos. Né. Esses três são elásticos. E outro que entra nessa sequência de elásticos também. Que eu demorei a entender. Uai. Isso não é elástico. É de algodão. Né. O Taquara. Mas ele é. Porque ele aqui. Onde ele faz a. Onde ele faz a curva. Do. 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 Do aro. Ele tem um elásticozinho. Por isso. Ele enquadra. Na hora da sua compra. Você vai ver que. O nome dele. Vai estar lá. Elástico. Taquara. Né. Ele é de algodão. Mas ele tem um fio de elástico. Aqui. Para curvá-lo. Então. Esse aqui. Para você que vai fazer sutiã. Principalmente com bojo. Não pode faltar. Tá bom. Esse aqui. Normalmente. Também. É de 11 milímetros. Tá bom. Esse aqui. É de 11 milímetros. Então. Esses acessórios aqui. Né. Não pode faltar. Para você poder montar o seu sutiã. O aro. Que vem dentro. Né. Vou mostrar para você aqui. O aro. Que vai passar aqui dentro. Esses dois aqui. Né. Eu peguei um bem grandão aqui. Plus size. Esse aqui. É de metal. Né. Esse aqui. É o de metal. Aro. É o aro universal. Né. Mas não é que um tamanho só vai servir em todos. Não. Tem numeração para todos. E tem também. Esse aqui. Que é de plástico. Né. De silicone. Eu não gosto tanto desse aqui. Né. Eu uso. Mas eu não acho que ele. Ele não dá um formato bonito no sutiã. Ele fica mais aberto. Né. Então. O que dá. O. O que faz a diferença no bojo do seu sutiã. Esse. É o aro. Né. Então. O aro firme. Deixa seu bojo. Fechadinho. Bonitinho. E esse aqui. Como ele fica mais aberto. Ele não deixa o bojo muito bonito. Bom para colocar em peça de dormir. Né. Peças mais confortáveis. Então. Esse aro aqui também. Para você colocar no seu sutiã com bojo. Né. Eu quero mostrar aqui para vocês. Esse aqui. É um acessório. Que eu quero mostrar. Mas que. Para iniciante. Você não precisa. Mas você vai ver muitas lingeries com essa fita aqui. Né. Eu quis mostrar. Porque. Tem muita gente que fica me perguntando. Se é uma fita. Essa fita de cetim que a gente usa. Na lingerie. É a qual. Né. Então. Essa minha aqui. É. Ela é de 10. Também. Né. Você vai ver ela de 10. Me parece que de 11. Ela é 100% poliéster. Da marca estrela. Da marca estrela. E observa uma coisa. Ela. Essa fita de cetim. Normalmente. A gente costura ela. Quando vai fazer detalhe nas laterais. Para colocar. Não trouxe. Para colocar barbatana. Barbatana. É um. Um. Um silicone assim. Que você passa aqui dentro. Né. Para dar aquela firmeza na lateral do sutiã. Muitos sutiãs. Você vai ver que tem essa barbatana na lateral. Do lado de dentro. E do lado de fora. Segue uma fita dessa de cetim. Você consegue passar essa fita de cetim. Na máquina doméstica. Mas tem uma máquina só para fazer isso aqui. Colocar a taquara com essa fita de cetim. Olha aqui. Essa fita de cetim. Para quem tem a dúvida. Né. Qual o tamanho. Ela é do mesmo tamanho do taquara. Que ela passa reto junto com ele. Né. Então. Vocês já devem terem visto. Sutiãs. Né. Com esse detalhe. Tanto na parte do bojo. Como na lateral. Existe uma máquina. Só para passar essa fita. Mas quando você não tem ela. Que é a máquina pespontadeira. Você usa. Você consegue trabalhar com ela. Na máquina. Reta zigue-zague. Essa fita de cetim. Não é a mesma fita de cetim. De artesanato. Essa de lingerie. Você vai encontrar ela. Só no rolo de 100 metros. Eu acho. Né. Porque eu só vi ela até hoje. No rolo de 100 metros. Se você encontrar ela no rolo menor. Me encontra. Né. Porque aqueles rolos pequenos. Uns rolinhos que tem. Compridinho assim. Que vem com 10 metros. 10 ou 15. Acho que é 10. E aqueles rolos que vem assim. De papel. É um rolo de papel. Que vem com 20 metros. Todos são fitas de cetim. De artesanato. Qual a diferença? Né. Olha. Essa aqui tem um caimento. Diferente. Né. Ela é uma fita mais durável. Que tem uma beleza maior. E ela é própria para lingerie. Quem tem a pespontadeira. Sabe que precisa dessa fita de cetim aqui. Porque é de artesanato. Né. Ela costuma até estragar. Na hora que ela está passando. Porque ela é bem mais sensível. Né. Então. O lacinho. Né. Qual que é o laço que você quiser. Para lingerie. Eu estou aqui com o mais simples. Mais. É o mais simples. Mais barato. Né. Que é esse borboletinho aqui. Tem o pequeno. E tem o maior. Você pode estar colocando o que você quiser. Nos sutiãs eu prefiro o maior. Porque. Se você ainda não sabe. Eu vou te falar. Os laços não são apenas para decorar o sutiã. Mas sim para tampar as imperfeições. Para tampar os acabamentos. Né. Então. Todo sutiã. Quase todo. Né. Praticamente. É. Quase todo. Tem um acabamento aparente na frente. Não são todos. Tem um acabamento aparente na frente. Então esse acabamento a gente vem com o lacinho. Tampa. E deixa ele perfeito. Né. E existe muitos sutiãs também. Talvez você vai ver com o lacinho na alça. Eu colocava no meu início muito lacinho. Às vezes no pezinho da alça. Para tampar o acabamento da alça. Quando eu não sabia fazer. Para ficar muito bonito o acabamento. Eu vinha com o lacinho. Então cada cor de kit que eu comprava os materiais. Eu comprava o laço grande. Eu comprava o pequenininho também. Tem até o menorzinho que esse. Aquele bem fininho. Né. Ele também dá para tampar a imperfeição do acabamento. Você vem com o lacinho. Não é para colocar laço para todo lado. Mas. Um lacinho aqui na pontinha da alça. Só na frente. Vai ficar bonito. E ninguém vai saber. Pelo qual motivo. Né. É. Eu mesma faço. O lacinho eu mesma faço. Então dá para fazer também. Né. Eu nunca gostei de perder tempo. Porque eu já comecei a vender logo no meu início. Então não tinha tempo para fazer lacinho. Eu achei ele muito barato. Né. Então o lacinho tem de todo jeito. De todo preço. E o último aqui. O último primeiro. Né. Os bojos. Né. Pessoal. Bojo. 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 Né. Bojo com. É. Até me fugiu aqui a palavra. Então. O bojo com. Ai. Fugiu. Gente. Me ajuda. Por favor. Né. Né. Esse. Esse é o bojo simples. Né. Esse é o bojo simples. E esse aqui é o bojo para acrescentar o tamanho do seio. Como assim? Falei tanto. As palavras sumiram. Né. Então esse é o bojo que você vai usar para poder aumentar o tamanho do seio. Esse tamanho. Você vai encontrar. Esse formato. Né. Você vai encontrar ele no tamanho PMG. Mas eu só uso no PM. No P e no M. Por que não no G? Bolha. Né. Meu Deus. Como. É. As pessoas. A maioria das pessoas que tem o seio de tamanho G. Não gosta mais da bolha. Por que? Não precisa. Não tem necessidade da bolha. Né. Então você encontra o bojo com bolha nos três primeiros tamanhos. Nos três primeiros tamanhos. PMG. Né. Mas eu só gosto de usar no P e no M. Né. P e M. Pode comprar só com bolha. Porque eu mesma não tinha nenhuma cliente que pedia P e M sem bolha. Todas queriam com bolha. Para aumentar o tamanho do seio já do G para lá. Né. Você vai usar esse formato aqui. Gente. E o bojo é um acessório muito importante no seu sutiã. Precisa que ele seja bom. Porque ele faz total diferença para você vender as suas peças. Tá bom. E para fechar. Né. Falei aqui sobre todos os materiais. Você que está iniciando vai comprar tudo isso. Não esqueça da sua fita métrica. Tá bom. É importante ter uma fita métrica. Tesourinha de acabamento. Pinça. E tesouro para tecido. Né. Você que tem os meus moldes também vai precisar de cola de papel. Tá bom. Cola de papel para montar os meus moldes. E é interessante que você tenha um papel firme para você estar colando o seu molde aí. Para que seu molde dure aí para muito tempo sem precisar estar gastando com impressão. Então você pode usar qualquer papel firme. Eu gosto do papel pardo. Que ele não aparece. Não vai estar sujando facilmente. E aí você pode estar montando o seu molde nele e guardando em pastinhas. Eu guardo os meus na pasta. Eu guardo os meus naquelas pastinhas. Pastas. Aquelas pastinhas que compra para guardar documento. Para guardar folhas escolares. Então gente são esses os materiais. Você que vai começar aí a viver de lingerie. Vai começar a ganhar dinheiro com a lingerie. É muito importante que você conheça o material do qual você vai usar. Para que você compre o material certo sem errar e sem desperdiçar dinheiro. E antes de finalizar esta live eu quero te convidar. Estou olhando ali na colinha. Primeiramente eu quero avisar vocês que o número de suporte principal perdeu? Foi? Caiu? Isso. Caiu. E a gente vai colocar. É isso. Vai colocar um outro número de suporte para vocês. É isso? Então aquele número antigo de suporte não existe mais? Tá. Então pessoal olha. A gente colocou um número novo de suporte aqui. De repente vocês estão com o número antigo. E vai falar. Meu Deus. O Selma deu um número que ninguém atende. Manda mensagem. Ninguém recebe. Está aqui um número de suporte nosso. Caso você precisa. Tá bom? Queira falar com alguém da minha equipe. Está aqui um número de suporte. Aquele outro que vocês tinham. Não existe. E esse é o número de suporte. que a gente tem. Então precisando de falar com a nossa equipe. Aqui está o número de suporte. Tá bom? Vocês. Alunas. Seguidores. Quer tirar alguma dúvida. Está aí o número. E outra coisa. Já estamos aí com a semana. Na hora que eu vou falar. A semana da costureira bem-sucedida. Eu estou aqui. Gente. Semana da lingerie. Então é isso. Então estamos aí com a semana da costureira bem-sucedida. Já quase chegando. Nossa primeira do ano. E nós. A tal Brenna acabou de colocar aqui. Menino prendado. Acabou de colocar aqui. Tirou todas as minhas dúvidas. Semana da costureira bem-sucedida. Já quase chegando. Vai acontecer de 23 a 29 de janeiro. E para você se inscrever. Se inscrever. O link está aqui na descrição. Tá bom? Então o link está aqui na descrição. Para você poder entrar. E participar da semana da costureira bem-sucedida. Quem aqui conhece. Já participou de alguma. Sabe como é. E quem ainda não conhece. Eu vou explicar para vocês. É uma semana de conteúdo gratuito. Ah tá. Eu posso falar aqui também. Posso. Vou falar para vocês. Eu posso. Falar para eu contar para vocês. Que. Esta. Semana da costureira bem-sucedida. Ao final dela. Vai ser diferente de todas. Né. Eu vou falar aqui porquê. Então. Primeiro eu vou explicar para vocês. O que é a semana da costureira bem-sucedida. É uma semana de conteúdo gratuito. Onde você. Recebe. Modelagens. Aula passo a passo. Ensinando como fazer do início ao fim. Aulas ensinando. É. O principal de tudo. Né. Que é como você ganhar dinheiro com essas peças. Você vai aprender. Né. Você vai aprender. Acabei de dar essa aula aqui. Para vocês. Sobre os materiais. Você também vai ter lá. Né. Vai aprender lá. Sobre os materiais. Quais máquinas são as necessárias. Né. Já falei aqui para vocês. Hoje. Né. Presentinho aqui. Você que vai lá para a semana da costureira bem-sucedida. Já vai chegar lá. Fiadinha. Né. Então. Lá vocês vão aprender sobre máquinas. Sobre materiais. Né. Sobre como ganhar dinheiro com as peças. Vocês vão aprender na prática. Como ganhar dinheiro com essas peças que vocês. Além de aprender. Já vai deixá-las no ponto de venda. Vai aprender e vai treinar. E vai fazer elas com perfeição. Né. E vai aprender a ganhar dinheiro com elas. Como ganhar dinheiro com elas. Como vender. Mesmo sem ter o dom. Ah. Selma. Não tem dom de vender. Entra lá na semana. Que você vai entender. Como você vai ganhar dinheiro com as peças. Mesmo tendo dificuldade para vender. Isso é mágica. Não é. Você vai aprender lá nesta semana. Tá bom. E. É uma semana recheada. É muita coisa que. Né. Não dá para falar aqui. Então. À noite. Terão os papos de costureira. Segunda. Terça. Quarta. Quinta. Sexta. Sábado. Vai ter papo de costureira. Onde eu entrevisto uma aluna minha. Que você com certeza. Vai aprender com a história de cada uma delas. Né. Porque é bacana a gente saber a história daquelas pessoas. Que estão fazendo aquilo que a gente quer fazer. Quando a gente quer fazer uma coisa. A primeira coisa que a gente vai fazer. É buscar informação. Né. Se aquilo é bom. Se aquilo vai te fazer bem. Né. Como foi o trajeto de quem chegou lá. Né. Não é verdade. Então. Você vai conhecer histórias. Né. Das minhas alunas. Bem bacanas. Histórias. Todas histórias novas. Eu acredito. Né. Então. Sempre a gente. Dificilmente repete alguma. Né. Toda semana. Com alunas novas. Eu tenho certeza que você irá gostar. Então. É uma semana de conteúdo gratuito. Bacana mesmo. Ao final desta semana. Onde você vai aprender. Já. Já vai aprender. Já vai aprender a ganhar dinheiro com as festas. Que você vai fazer. Ao final desta semana. A gente apresenta o nosso curso. E. O nosso curso. Né. Será vendido pela última vez. Né. O nosso curso vitalício. Né. Nosso curso viver de lingerie. Que você conhece. Fomozão. Né. Tem muita gente que. Outro dia. Eu encontrei uma. Uma moça. Ela falou assim. Que. Na cidade dela. Só fala no curso viver de lingerie. Eu falei. Nossa. Que bacana. Né. E é bem distante. Ela falou. Lá no morro. Né. Lá no morro. Onde eu moro. Lá só se fala no seu curso. Né. Então. Esse curso. Viver de lingerie. Né. Bem famoso. Aí. Ele será vendido. Pela última vez. Né. Então. Ao final desta semana. Né. Eu sei que tem. Muita gente fala. Selma. Participei da semana. Né. Da costureira bem sucedida. Participei da semana da lingerie. Que a gente tinha vários. Vários outros títulos. Mas. Estou esperando a oportunidade. Que agora ainda não foi o meu momento. Não consegui. Né. Me inscrever no seu curso. Estou esperando o momento. E eu posso dizer para você. Que esse é o último momento. Ou se inscreve agora. No curso viver de lingerie vitalício. Ou não vai se inscrever mais. Porque vai ser vendido pela última vez. Então. Esse curso nosso. Será apresentado no último dia. Desta semana. Da costureira bem sucedida. Tá bom. Como que eu faço para participar. O link está aqui. Tá bom. Na descrição. Então. Clica no link. Coloca o seu e-mail. Você vai estar cadastrando. E já vai estar entrando. No grupo de WhatsApp. Onde você será notificada. De tudo. Por lá. Né. Para participar. Tá bom. Por quê. Eita. É bom. E aí. Aristeia Rodrigues. Você só vai saber o porquê. Quando chegar lá. Já contei muito aqui para vocês. Precisamos contar. Nós temos anúncio rodando. E falando que. Será assim. O curso viver de lingerie. Será vendido pela última vez. Depois não existirá mais. Para quem não tem. Então. Temos mais de 5 mil alunas. Temos muitas alunas. Alunas. Alunos. E. Você que vai se tornar uma. Vai ser da última turma. Do curso viver de lingerie. Certo. Então. Se você esperou o seu momento. Continuará vitalício. Exatamente isso. Né. Nesta última turma. Né. Então. Será a última vez. Que nós vamos vender o curso viver de lingerie. Né. Isso. Será a última vez vitalício. Para você. Então. Você que vai entrar no curso. Você que já é aluna do curso. Viver de lingerie. Que vai entrar nessa última turma. Vai ser vitalício. Tá bom. Para você que já é aluna. E para você que vai entrar nessa última turma agora. Né. Vai ter o curso viver de lingerie vitalício. Tá bom. Você já liberou a enquete. José Almeida. Sim. Lá no. No Moldes Clube. Já está lá. Vai lá votar. Você que é aluna. Você que é assinante do Moldes Clube. Entra lá no canal de Telegram do Moldes Clube. E vai votar na enquete. Que a partir de amanhã. A gente vai estar produzindo a peça escolhida por você. Que amanhã encerra a enquete. Tá bom. Então pessoal. Tenha uma ótima semana. Tá bom. Amanhã a live será no YouTube. Ou a live amanhã será no Instagram. Às oito e nove da manhã. Tá bom. Então. Amanhã de manhã. A live será no Instagram. Tá. Agora eu fiquei aqui na dúvida pessoal. É. Acho que eu tinha mudado o horário dessa live. Parece que para nove horas. Acho que agora vai ser às nove horas. Eu vou conferir direitinho. Então. Fica atento. Então é oito e nove. Ou nove horas da manhã. Vai acontecer a live no YouTube. Então terça. Nove horas. Né. Então às nove horas da manhã. Quarta, quinta e sexta. Quarta, quinta e sexta. Às nove horas da manhã. No Instagram. Tá bom. E todas as terças-feiras. Aqui às quinze horas. Certo. Hoje foi uma hora e dezessete. Mas as outras vai. Vou equilibrar em uma hora de live. No máximo. Tá bom. Pessoal. Olha. Então assim. Né. Eu fui aqui já respondendo algumas dúvidas. De vocês. Mais dúvidas. Amanhã eu respondo lá. No Instagram. Pra vocês. Tá bom. Tchau. Beijos. E até amanhã de manhã. Lá na live. Tá bom. Até amanhã às nove. Tchau. Tchau. Tchau.